E agora nós vamos falar de cultura por aqui. Tem um caminhão que funciona como biblioteca móvel, é isso mesmo. E ele viaja por todo o país para levar o mundo da literatura cristã para todos. Esse projeto está aqui por Chapecó e o nosso repórter Diego Antunes já está por lá. Diego, eu quero saber se você já escolheu a sua leitura da semana, tudo bem? Tudo certo, Eduardo. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Pois é, se eu te falar, e olha a coincidência, se eu te falar que eu tenho alguns desses livros aqui em casa, sabia? Pois é, olha só, esses livros aqui, eles fazem parte desse projeto itinerante, né? E não é só esse caminhão, são vários caminhões espalhados pelo Brasil, circulando, levando a palavra de Deus, palavras de conforto, mas principalmente leituras edificantes. A gente vai falar agora com o Miguel Noronha, que é um dos responsáveis pelo projeto. São vários responsáveis, cada um tem uma responsabilidade aqui. Miguel, projeto que nasceu há muitos anos, vem contando aí com a participação de várias pessoas, mas qual o objetivo, como que foi, enfim, o começo de tudo? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Então, foi em 1991, surgiu o primeiro Expo Livro, né? Naquela época, Diego, era ônibus, que foram transformados em biblioteca ambulante para levar a palavra de Deus para as pessoas de cidade em cidade. Hoje nós estamos aqui em Chapecó com um caminhão, né? Esse caminhão vai ficar aqui vários dias, até o dia 15. O objetivo é espalhar a palavra de Deus, né? O evangelho genuíno, para as pessoas terem acesso. Para as pessoas conhecerem, nós convidamos eles para vir até aqui. As portas abertas, vocês vão permanecer aqui em Chapecó, aqui na Praça Coronel Bertazzo, até que dia? Até o dia 15. Até o dia 15 é o nosso horário, é das 9 da manhã, de segunda a sexta, até as 21 horas. No sábado, Diego, nós teremos aqui algumas palestras, né? E também a apresentação de peça teatral infantil. Nós convidamos toda a comunidade para estar aqui conosco. Legal. Bom, eu vou passar agora aqui para o Vomir. Enquanto isso, o Concato está mostrando para a gente, olha, é uma biblioteca móvel, é uma loja praticamente, né, que nós temos aqui. O Vomir também faz parte, né, desse projeto, é um dos responsáveis. Vomir, nós temos aqui vários exemplares. Quantos livros nós temos à disposição para todos os visitantes? Na verdade, aqui no caminhão nós temos entre 100 a 110 livros, 110 títulos, né? Mas a editora já publicou mais de 300 títulos, os diversos, né, para poder ajudar os leitores a entenderem melhor a Bíblia, a se conectar melhor com Deus, né? Então, a gente tem mais de 300 títulos disponíveis na editora Arvo da Vida. Certo. E com relação à aquisição, né? Porque a gente sabe que muita gente hoje em dia tem Pix, tem cartão, passa por aqui, está circulando, quer entrar, quer conhecer um pouco mais, vocês acabam explicando alguns exemplares e tem a possibilidade de fazer o pagamento de forma facilitada. Isso mesmo. Pode fazer por Pix, dinheiro, pode ser pelo cartão de crédito. Isso aí é tranquilo para negociar aqui, tá bom? Foi bem tranquilo. Eu estava vendo aqui, porque nós temos alguns exemplares, por exemplo, olha só, né? Para as crianças entenderem um pouco mais a Bíblia, né? De uma maneira mais lúdica, né? Isso, nós temos títulos para crianças, então as crianças podem ter acesso também por meio da literatura, por meio dos desenhos, mais fácil de entender, né? São livros bem acessíveis, livros para crianças, para jovens, adolescentes, para casais. Tem vários títulos mesmo de livros falando a palavra de Deus e também fazendo com que as pessoas possam entender melhor a Bíblia, o coração de Deus, por meio da literatura. Certo. Vou voltar aqui, até porque, para a gente reforçar mais uma vez, caminhão então aqui até o dia 15, com esses horários, depois ele vai lá para o extremo oeste também. Isso, vai estar se deslocando para São Miguel do Oeste, quem está assistindo também, a partir do dia 16 até o dia 24 estará em São Miguel do Oeste. Legal. O caminhão está aqui na praça, é um mercedão azul, bem, inclusive tem as redes sociais, né? Para o pessoal compartilhar. Isso, isso, tem as redes sociais, Instagram, Facebook, nós temos o Instituto Vida para Todos, podem acessar, conhecer mais o nosso trabalho, é um trabalho sério que visa levar a palavra de Deus para as pessoas. Legal, bom, enquanto a gente falava, estava aparecendo aqui na tela, está aparecendo aqui na tela todos os contatos e as redes sociais para que você também possa acessá-los, saber onde eles estão, como é o trabalho, nem o objetivo desse trabalho que a gente acabou de mostrar. Eduarda, voltamos com você no estúdio do Vermais. Com certeza, muito obrigada, Diego, e parabéns aí para o pessoal que faz esse trabalho e você ainda pode aproveitar nessa semana ali na praça.